Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher pernambucana massa? Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher? Raquel Pongo Procuradora, advogada, delegada, deputada Tá ligada, como é que se faz? Foi eleita prefeita, depois foi reeleita Caruaru respeita, Pernambuca agora vai Vai, 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 Pernambuco agora vai Vai, vai, com Raquel agora vai Vai mudar, melhorar, respirar no ar Vai, vai, ela, Pernambuco Ela, Pernambuco Quem conhece o Estado sabe como é que faz Reciva, Raquel Pernambuco Reciva, Raquel Pernambuco O Boranjo tudo tá na hora Pernambuco agora vai Vai, vai, vai Pra gente devolver a autoestima do nosso povo Pra devolver ao pernambucano O orgulho que sempre teve da sua terra Uma terra de oportunidade De gente trabalhadora Que foi palco de outras lutas Pela democracia, pela liberdade Que possa libertar o seu povo Pernambuco agora vai Pernambuco agora vai Vai, vai, com Raquel